Esmeralda, a gente se amou tanto. Esse amor não pode ter morrido, porque eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. E você não pode ter esquecido esse amor. Me dá mais uma chance e eu sei que eu posso te fazer feliz. Ela é um anjo Ela é o amor que eu tanto quero Me fez viver um sono lindo Sentimento verdadeiro Ela é um anjo O raio de luz que me guiava É a mulher que eu esperava Joia, vara, esmeralda Ela é um anjo E no seu beijo me deu Todo o seu amor Eu entreguei meu coração Que junto ao seu ela guardou E nós fomos caminhando pelas ruas Coração com coração Ela é um anjo Ela é um anjo Ela é o amor que eu tanto quero Me fez viver um sonho E fez viver um sonho lindo Sentimento verdadeiro Ela é um anjo Nós fomos caminhando pelas ruas Coração com coração Ela é um anjo Ela é um anjo E no seu beijo me deu Todo o seu amor E eu entreguei meu coração Que junto ao seu ela guardou E nós fomos caminhando pelas ruas Coração com coração Ela é um anjo Ela é um anjo E um esmeralda Ela é um anjo E nós fomos caminhando pelas ruas Coração com coração Ela é um anjo Uma esmeralda Ela é um anjo E no seu beijo me deu Todo o seu amor E eu entreguei meu coração Que junto ao seu ela guardou E nós fomos caminhando pelas ruas Coração com coração Ela é um anjo Ela é um anjo Uma esmeralda E nós fomos caminhando pelas ruas E nós fomos caminhando pelas ruas Uma esmeralda Uma esmeralda Uma esmeralda